Música Nunca tinha visto uma seca desse jeito. Já teve outra seca, mas foi pequena. Eu nunca vi ainda uma seca desse tamanho. E a gente nunca esperava uma estiagem tão grande como é essa. A seca que eu via durante a minha vida é essa daqui, a maior. Cheguei aqui em Tefeu, eu tinha dois anos de idade, e eu nunca tinha visto na minha vida uma seca desse nível aqui. Música Há muitos anos os cientistas e ambientalistas vêm afirmando que o desmatamento na Amazônia, as queimadas, a degradação da floresta poderiam interferir no ciclo hidrológico. E também contribui muito para as mudanças climáticas. O ano de 2023 está marcado como o ano mais quente que a gente já viu nos registros. Aliado a isso, nós temos o fenômeno do El Ninho, que notoriamente já causa menos chuva, aumenta a temperatura e diminui a umidade na Amazônia. E tudo isso somado nos trouxe a maior seca que já houve na Amazônia. Uma coisa que difere essa seca de outras secas que a gente viu, primeiro, é a velocidade em que os rios secaram. Então muitos lugares não tiveram tempo de se preparar. Segundo, é a quantidade de diferentes talhas de rios sendo afetadas por essa seca. Centenas de milhares de pessoas nos estados que estão sofrendo agora com essa seca. Música Já era esperado que a gente teria uma seca muito forte desde o anúncio da formação do fenômeno El Ninho. A grande pergunta é, vai ser extrema ou não? Os níveis dos rios aqui da região, até agosto, os níveis baixos, mas não tão baixos. Início de setembro despencou. Foi ali cerca de uma semana, caindo 30 centímetros por dia, 20 centímetros por dia, muito rápido. Comunidades ribeirinhas muito afetadas, a questão de transporte fluvial extremamente prejudicada, essas atividades. O acesso a serviços na cidade, aqui na região de Tefé, as comunidades vêm a Tefé periodicamente para acessar serviços de saúde, educação, bancos. Ficaram impedidos. Ano passado deu uma seca também, mas essa aqui foi mais forte do que ano passado ainda. Aqui os rios são as nossas ruas, nossas estradas, nossas berras. E aí conforme a água abaixa, aí fica difícil a alimentação para pegar o peixe. Eu sou do interior, né? Aí eu cheguei aqui, já estava com umas quatro semanas já que eu vim para cá. Para a gente chegar no rio, aí estava muito dificuldade, negócio de comida, né? Até mesmo a água, que é longe. Fui buscar, inclusive, meus filhos, porque nós estávamos andando na lama mesmo, na lama pura, e não tinha como. O marido, inclusive, foi pescar e voltou sem nada, que não tinha peixe. Estava morrendo tudo, que tinha morrido tudo. Aí os outros, acho que estão fugindo, né? Para onde é mais fundo, que não tem como pescar. É necessidade total, que a gente não tem como sobreviver lá onde nós moramos. Eu conversamos com os mais velhos da minha aldeia, eles dizem que nunca tinham visto uma seca tão grande como essa de hoje. Nas aldeias indígenas, a gente já visitou, está afetando muito. Tem aldeia que não tem água tratada, os peixes estão morrendo muito, muito, muito. e a população indígena já está ficando, muitas das vezes, amecida dessa situação que está acontecendo hoje, né? E a água está começando a apodrecer, a água para beber, né? Precisa do combustível para puxar a água. Tem poço artesiano, né? Mas precisa do combustível. Para ter água, tem que ter o combustível. Então a gente escolhe, ou leva gás, ou leva combustível, ou leva o alimento. Um desses três, nós temos que escolher para levar. Isso, passa canoinha pequena. A água, a gente pega na beira do rio e leva para casa. Alguns coi fervem, né? Mas tem uns que já é tão acostumado lá assim, que toma assim mesmo. A gente toma água quente e não mata sede. Quando a gente não consegue levar o dízio até na comunidade, aparece muita doença de, tipo, infecção intestinal, infecção urinária, fazendo chá caseiro, porque remédio também não tem lá. É dificultoso para os comerciantes, né? Trazer, a mercadoria fica mais longe. E assim, então isso tudo depende de condições, né? O transporte é mais caro para poder chegar a essa mercadoria aqui, né? Na cidade de Tepe. Então isso aí tudo chega para nós mais caro. Existe uma historiadora que diz que a Amazônia é a colônia do Brasil. E isso é bastante sintomático, porque o Brasil inteiro se volta para a Amazônia como se fosse algo intocado, algo de uma certa forma ser explorado, ser descoberto, como se houvesse grandes mistérios ao redor desse território. Isso é ilusório. Essas comunidades indígenas, tradicionais, as ribeirinhas, elas já vivem aqui há muito tempo. E isso é importante a gente entender que eles têm uma tecnologia fantástica, que é essa da floresta. Eles escutam aquilo que nós da cidade, que vemos de centros urbanos, não conseguimos escutar. Eles veem não só o verde. Isso daqui não está intocado. Isso daqui está super bem cuidado e há um equilíbrio. Gostamos de usar a palavra sustentabilidade, mas a gente esquece que esse equilíbrio é feito de fauna, flora e essa sociobiodiversidade que é administrada pelas comunidades ribeirinhas, tradicionais, povos originários. E mais uma vez, a gente assiste diante desse momento de crise climática, o quanto esses povos são vítimas pela má gestão que o restante da população faz dos recursos e de políticas de Estado que invisibilizam essas populações. O governo federal, estadual e municipal tem que investir agora em socorro a essa população e pensar em curto, médio e longo prazo como vamos mitigar os efeitos da crise climática e adaptar as cidades. Porque a gente sabe que quem mais sofre com a crise climática é justamente quem menos causou o aquecimento global.